O Estatuto do Desarmamento serviu para desarmar o cidadão de bem. Por quê? Nenhum bandido vai entregar suas armas. Bandido não compra arma em loja e não faz o seu registro de suas armas. Ele pega suas armas das fronteiras, ele pega do contrabando de armas. Até existem muitas estatísticas que demonstram que a maioria dessas armas, elas vêm de fora. Elas não são do cidadão de bem. A própria ONG Viva Rio, que eles adoram falar que é uma ONG desarmamentista, eles têm ali uma série de estudos a respeito das armas que estão nas mãos dos criminosos. E dessas armas, e foi uma pesquisa totalmente tendenciosa, que na verdade eles não pegaram, eles pegavam somente as armas que tinham registro. Que não tinham a numeração, numeração raspada, armas caseiras, eles deixavam de fora. Dessas armas que tinham registro, só 25% eram do cidadão de bem. Ou seja, a maioria das armas que estão na mão dos bandidos, elas vêm de fora. O Estatuto de Desarmamento serviu para desarmar o cidadão de bem. E o cidadão de bem, ele quer a sua arma, não é para fazer a substituição da segurança pública, não. Ele quer a arma para ter o direito à legítima defesa. É o direito a defender a sua família, a sua propriedade. Um povo desarmado, um povo que não tem armamento, ele está à mercê do bandido e do Estado. Porque você fica nas mãos de déspotas, como ocorre hoje na Venezuela, que copiou o nosso modelo de desarmamento, nosso modelo de Estatuto de Desarmamento. Lá, o povo foi desarmado com toda essa falácia, esse engodo de que é para acabar com a violência. E aí, o que aconteceu? Hoje, o povo é oprimido pelo seu governo e o povo não pode nem fazer uma desobediência civil, não pode nem pegar arma para lutar contra um governo totalitário, como ocorre lá. E é sempre medidas como de governos esquerdistas que desarmam a população. Então, não é, não é, na minha avaliação e na avaliação da Talíria, e não tem esse papo desonesto, intelectualmente falando, de dizer o pessoal de direitos humanos. Eu não estou chamando o Jordi de pessoal da ditadura, que faz louas de amor ao Bolsonaro. E eu não estou nem dizendo que eu acho o Bolsonaro um estúpido. Eu estou discutindo o que o Bolsonaro prega, o que o Bolsonaro pensa. Ele tem todo o direito do mundo de falar aquilo, eu acho, que ele fala um monte de bobagem. E eu não fico o pessoal da ditadura. Que estatísticas vocês usam para dizer que os Estados Unidos é um país mais seguro com a quantidade de armas que são vendidas lá? Baseado em que estatísticas? É, vereador, a V. Exª falou a respeito aqui de muitos dados com relação à violência e a população armada em determinados países. E destacando aqui que países que muitas vezes têm armamento não são países seguros. Citou até o exemplo dos Estados Unidos. Parece até que a V. Exª conhece muito a respeito desses dados para falar dessa forma. A V. Exª sabe qual é a taxa de homicídios nos Estados Unidos por 100 mil habitantes? E sabe qual é a do Brasil? No nosso país nós temos 30 homicídios para cada 100 mil habitantes. É uma das maiores do mundo. E esse número cresceu absurdamente depois do Estatuto do Desarmamento. Nos Estados Unidos são 10,9 habitantes. Vamos arredondar, 11 para cada 100 mil habitantes. Então demonstra que é um país seguro, sim, senhor. É um país seguro. É um país que às vezes há determinadas mortes com arma de fogo. E geralmente, sabe onde são? São nas gunfrey zones. São nas áreas que é proibido o armamento. Que aí indivíduos mal intencionados entram lá com suas armas sabendo que não existem ali cidadãos armados. E isso ocorre aqui no nosso país de maneira geral. Porque hoje o bandido, ele não tem mais o efeito de surpresa. Ele sabe que a vida dele não corre risco. Quando ele vai em determinado grupo de pessoas, a probabilidade de ter alguém armado é mínima. É quase inexistente. O bandido, ele vai sabendo que todas as vítimas são vulneráveis. Então, vamos estudar antes determinados temas. Não ficar falando esses ingosos, determinadas falácias que são realmente propagadas pela esquerda para poder justificar a questão do desarmamento. Porque, na verdade, o que o desarmamento trouxe para o nosso país foi aumento da violência. E eu trago dados para você, eu tenho estudado muito a respeito desse tema. Trouxe o aumento avassalador da criminalidade e aumento das armas de fogo. Inclusive, quando falaram que o armamento, ele diminuía, ele iria diminuir a questão do desarmamento. Realmente, a porcentagem de suicídios diminuiu por arma de fogo, mas aumentou em outras hipóteses. Enforcamento, com faca, isso só demonstrando que quem quer cometer crime ou quem quer cometer suicídio vai utilizar qualquer outra forma. Armas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. Com carros, com qualquer forma de agressão, com bastão de beisebol e não com uma arma. Não vai ser uma arma que vai impedir alguém de cometer algum crime. Muito obrigado.